E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela cédula de 10 cruzados do ano de 1986, ok pessoal? Vou estar passando aqui valores atualizado como base de referência no catálogo do ano de 2022 para a nossa cédula em questão aqui no caso de 10 cruzados, tá bom? Olha só, vou estar pegando aqui a nossa cédula para estar passando essas informações para vocês, tá? Vou estar aqui afastando um pouco mais pessoal, olha só, temos aqui nossa cédula em questão do vídeo de hoje, tá? Olha só, aqui pessoal a gente consegue ver a EFIGI, tá bom? A direita de Rui Barbosa, tá bom? Uma bela cédula, essa minha aqui no estado de conservação de Suburban, notem que as cores estão bem nítida, não está manchado, o papel está bem firme, então essa aqui é uma Suburban, tá bom? Vou estar aproximando aqui um pouco mais para estar explicando mais informações a respeito da nossa cédula. Como eu mencionei aqui, a EFIGI de Rui Barbosa, um pouco mais aqui em cima a gente tem as microchancelas, que são as assinaturas, dependendo aqui de quem assina, os valores podem estar aumentando ou diminuindo, tá bom? Mas aqui embaixo, ó, a gente tem o número de série da nossa cédula em questão do vídeo de hoje. Lembrando que o número de série são sempre os quatro primeiros números, tá? Nesse caso aqui o número de série, pessoal, ó, é o 0035, tá? Pessoal, a gente consegue também encontrar cédulas radar nessas cédulas aqui antigas, tá? O que que seria uma cédula radar? Você consegue ler da direita para a esquerda a mesma numeração, tá? Por isso que fala que é uma cédula radar. Se de repente você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de cédula, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo um link que eu fiz anteriormente de uma cédula radar, tá bom, pessoal? Bom, tá aqui explicado. Agora eu vou estar mostrando aqui esse outro lado aqui, ó. Na verdade, essa parte aqui de cima da nossa cédula, nota aqui escrito Banco Central do Brasil. Um pouco mais embaixo temos o mesmo número de série correspondente, que no caso aqui é o 0035. Só lembrando para reforçar que o número de série são sempre os quatro primeiros números, tá? Explica daqui os detalhes da nossa cédula de 10 cruzados do ano de 1986, tá bom? Vou estar mostrando aqui agora o outro lado para vocês não perderem nenhum detalhe. Olha só a estampa aqui dessa cédula aqui, pessoal, como que está bonita. 10 cruzados, vou estar aproximando aqui um pouco mais, colocar em tela cheia para você estar conseguindo ver bem aqui os detalhes, porque realmente vale a pena, tá? Bom, pessoal, aqui no centro a gente consegue ver a cena da conferência de Rui Barbosa, tá? Tá aí explicado as informações, muitos detalhes para vocês a respeito da nossa cédula em questão do vídeo de hoje de 10 cruzados. E vamos para os valores, né, que muita gente também está querendo saber quanto que pode estar valendo uma dessa aqui, se de repente a pessoa está querendo comprar uma para a sua coleção ou se de repente tem uma e pretende vendê-la, ó. Temos aqui a nossa cédula no catálogo e ela aqui, ó, impressa aqui, como vocês podem estar observando. Então, agora vamos aqui, ó, vou estar mostrando aqui esses detalhes para vocês aqui no catálogo, no caso aqui, atualizado do ano de 2022, tá? Como eu mencionei, pessoal, o número de séries são sempre os quatro primeiros números. Nesse caso aqui, o número de séries se inicia do 0001 ao 1155. Se for no estado de conservação de MBC, R$3,00, Suburba 6, Flores de Estampa, R$15,00 para a nossa cédula em questão aqui do vídeo de hoje, tá? Vou estar baixando aqui para estar passando mais valores, ó. Temos o próximo número de séries correspondente aqui à nossa cédula, que se inicia aqui no caso do 0553 ao 0553. Se for no estado de conservação de MBC, R$120,00, tá bom? No estado de conservação de Suburba 250, Flores de Estampa, R$1.200,00. Olha só, pessoal, quanto que pode estar chegando uma cédula dessa aqui, ó? R$1.200,00, se ela for uma flor de estampa com esse número de séries, tá bom? Temos aqui mais um número de séries correspondente à nossa cédula, que agora se inicia do 1156 ao 1505. No estado de conservação de MBC, R$3,00. Se for Suburba 6, Flores de Estampa, R$15,00 para a nossa cédula em questão aqui do vídeo de hoje, de 10 cruzados do ano de 1986, tá bom? Pessoal, tá aí passadas as explicações, valores, sempre atualizado no ano vigente como uma base de referência, como sempre falo aqui nos meus vídeos, tá bom? Desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos. E fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok, pessoal? Desde já, quero agradecer a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí